Eu só fui entender de fato o que é o trabalho em toda a sua dimensão, não apenas o trabalho salariado, explorado, mas o trabalho mesmo como uma dimensão humana, tardiamente já no desdobramento mesmo durante o mestrado, e mais por conta própria mesmo. Eu estudei o Fome Zero e as pessoas se indignam com uma bolsa de poucos reais, mas não se indignam com uma série de benefícios para juízes, para militares, e isso revela muito da nossa consciência mesmo, enquanto cidadãos, do como a gente enxerga o outro e de como a gente enxerga a construção da coletividade. Então, eu acho isso muito marcante mesmo, eu acho que é um dos grandes mistérios, que muita tinta já foi gasta para tentar entender essa formação nacional brasileira, que como você bem disse, tem essa marca escravocrata muito forte, algo que me chamou muita atenção, que eu gosto muito das reflexões do Rui Mauro Marini, sobre a superexploração do trabalho, que aqui no Brasil o trabalhador não é apenas explorado, ele é superexplorado, é uma exploração que não lhe garante nem a mínima subsistência. Então, o trabalhador se esfalfa de trabalhar e está sempre aquém do que ele precisa para sobreviver, e sobretudo em regiões periféricas ou nos interiores do Brasil, no Brasil real, no Brasil profundo, como isso é naturalizado, essa violência mesmo do trabalho nas suas diversas esferas, desse trabalho superexplorado. E eu acho que você falou da identidade e, sem dúvida, as pessoas não se enxergam como trabalhadores. No final das contas, se a gente for pensar, 95, 98% das pessoas na sociedade chutando, mas pelo menos são de trabalhadores, mas a gente não se considera, não tem essa consciência de classe. Como eu te falei, eu acho que um dos marcos para a minha trajetória, para eu entender o que é que o trabalho poderia fazer no corpo, eu senti em uma medida muito pequena, que num período de tempo muito curto, em frente à grande maioria das pessoas, que foi trabalhando. Então, eu ficava morta de cansada, com as varizes, as pernas doendo muito, desenvolvi um problema na coluna meio sério, e isso muito pelo trabalho em uma postura que não era correta, sem nenhuma atenção nesse sentido. Eu estava assistindo um documentário chamado Peões, que é aquele que mostra os trabalhadores que militaram junto com o Lula, mas não tiveram a projeção que ele teve, claro. E eu lembro muito de várias passagens que foram marcantes para mim, e tinha uma senhora que disse que ela fazia, na máquina, ela fazia algum movimento que era assim, na máquina, muitas repetidas vezes ao longo do dia, um trabalho super monótono, e ela começou a... Ela percebeu que ela sonhava trabalhando. E aí eu vendo, rapaz, eu também sonhava trabalhando, gritando o reino dos cafés, outros... Tive uma série de... O trabalho não para quando a gente sai do ambiente de trabalho. Então, a gente está vivendo muito na pandemia também, essa questão de como o trabalho vai nos afogando no nosso dia a dia, mas, claro, a gente está falando de outra situação. Mas eu fui pensando, poxa, como isso é marcante, alguns falando de amputações. E aí eu conversando com o meu companheiro, que é professor de História também, e eu estava nessa época procurando o meu projeto de doutorado e não tinha encontrado ainda. Eu estava muito agoniada com isso, porque tinha algumas possibilidades, mas nada que realmente me encantasse para enfrentar durante quatro anos. E aí eu lembrei, falando com o meu companheiro, que, olha, aqui em João Pessoa tem um centro de reabilitação profissional, que era para trabalhadores acidentados, pelo que eu lembro, e eu ia muito visitar esse centro. Eu era pequena, meus pais trabalhavam lá. Então, meu pai era fisioterapeuta, e meu pai era terapeuta ocupacional nesse centro de reabilitação profissional. E quando eles não tinham com quem me deixar, me levavam para lá, e eu adorava. Era tipo num prédio que havia sido um convento gigantesco, antigo, tinha parte que eu achava que era mal assombrada. Então, era uma grande aventura para mim. E me marcou muito ver as pessoas mutiladas, as pessoas com dificuldades muito extremas. Eu lembro que eu ficava, tinha uma roda que eles tinham que fazer girar, e eles giravam uma dificuldade, aquilo ali. E eu ficava girando, oxe, que coisa... E aí eu fui entendendo que eles tinham uma série de incapacidades, que eram em decorrência do trabalho. Eles brincavam de massinha, eu também ficava brincando de massinha com eles, eles sempre levavam presentes para mim. E era uma coisa que me marcou muito. Eram bancos de madeira gigantes, e várias pessoas amputadas da perna, amputadas do braço, ou mesmo que tenham ainda os membros, mas com sérias dificuldades, com sérias sequelas. E eu comecei a conversar com ele sobre isso, e ele foi vendo, tá aí teu projeto de doutorado? Eu, não, mas isso dá uma tese, isso vai dar um projeto. E aí eu fui vendo, mas eu acho que isso foi criado na época da ditadura. E aí a gente foi atrás, aí eu fui falar com meu pai, pai, tu acha que dá certo? Ele já estava nem mais querendo saber disso, já prestes a se aposentar, mas já não trabalhava mais nesse centro, que já foi descontinuado em 98, se eu não me engano. Mas aí eu perguntei, por que tu quer mexer nisso? Tu acha que isso vai dar para estudar em história? Aí eu falei, deixa eu ver, deixa eu ver, aí será que tem documentação? Aí eu localizei os prontuários, da reabilitação profissional, eu vi que ainda existiam, foi uma luta para encontrar, eles estavam num porão, de uma das agências, porque o centro já tinha sido fechado, então, totalmente desorganizados, mas eu vi que ali tem fonte. E é interessante porque o meu, a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, dessa coisa da história nacional ou regional, o meu projeto começou com o caso do CRP João Pessoa, era para analisar algo relacionado ao caso, mas eu fui ver que para entender aquele caso, eu tive que puxar uma série de fios que ninguém ainda tinha puxado, sobretudo na história. Então, eu tinha que estudar a legislação sobre o trabalho, o que era a reabilitação profissional, quais eram os objetivos, como era a prevenção de acidentes, como eram os índices, quais eram os índices de acidentes de trabalho durante o período da ditadura, como é que a ditadura via esses acidentes, qual era a cobertura da mídia sobre isso. Então, eu fui puxando uma série de fios, tanto que para entender a lógica mais central, e só no quinto capítulo que eu consegui chegar no meu caso. E na qualificação, eu lembro que eu falava, ah, não, porque ainda era o caso. E a banca falou, não, é o primeiro trabalho, você vai falar, não é, você está falando de Brasil, você está falando de uma lógica geral, e o caso é só no quinto capítulo, mas o teu projeto tem uma perspectiva mais geral. Então, aí foi um susto que eu tomei de caramba, será? Mas acabei, então, enveredando para essa discussão. Como eu disse, o quinto capítulo, eu foco mais nas trajetórias de reabilitação profissional desses indivíduos, que eram segurados da previdência, que haviam contribuído com a previdência e que tinham sofrido algum acidente ou algum adoecimento que lhes impedia de trabalhar, sobretudo relacionado ao trabalho, mas não necessariamente. Eu fui depois entendendo isso. Mas eu também tive que analisar um pouco do acervo da Fundacentro, e aí, claro, tem as dificuldades, porque eu estou aqui em João Pessoa, e o acervo da Fundacentro é em São Paulo, então tem toda uma organização para eu ter que ir lá, e xerocar a maioria das coisas, assim, eu não tinha uma câmera boa na época, né, assim, a tecnologia avançou muito nos últimos anos, jovens, então a gente tem que lembrar disso, né. Mas foi algo que foi muito importante esse acervo da Fundacentro, a imprensa alternativa e de grande circulação que eu acessei, sobretudo online, e a discussão historiográfica, né, então são esses grandes acervos, assim, que eu fui mobilizando, e, claro, os dados estatísticos também da Previdência Social, que estão no site do IBGE, então eu fui buscando entender essa trama, né, a própria legislação trabalhista e previdenciária da época, que eu também tive que tentar entender, né, e aí, claro, é um esforço como historiadora de lidar com algo que já foi discutido, claro, que não com a mesma perspectiva, por outras áreas. Então é um trabalho muito interdisciplinar, e a minha grande dificuldade foi essa inicialmente. Eu tive que ler coisa de engenharia da produção, de medicina do trabalho, de ergonomia, pra entender, né, psicologia do trabalho, pra ir entendendo um pouco do meu objeto. Claro, meu trabalho é na área de história, mas eu acabo dialogando com essas áreas do saber, justamente pra compreender melhor o meu tema. Então foi o esforço inicial, pra depois ir pras fontes, foi hercúleo, assim, agora que eu vou me dando conta, muita coisa, eu nem consegui colocar realmente na tese, no livro, porque era muita coisa, e eu também não ia reconstruir a história da ergonomia, nem da engenharia do trabalho, nada disso, claro. Mas foi muito importante pra eu entender como é que essas áreas pensavam. Até pra eu entender também o que era um médico falando nos prontuários, o que era uma psicóloga do trabalho falando, o que era um fisioterapeuta, uma assistente social. Então eu fui vendo essas diversas áreas, analisando um caso de um indivíduo que estava ali, mas que tinha uma vida de muita exploração, alguns paupérrimos também, assim, de vidas muito difíceis, mas que estavam naquela instituição, buscando uma aposentadoria, ou buscando alguma melhoria, né, na sua condição física pra retornar ao mercado de trabalho ou não, alguns não queriam voltar. Eu venho compreendendo cada vez mais como isso é devastador na vida dessas pessoas e dessas famílias. Você é exposto a condições que você não tem controle, a ritmos, a processos que você não tem controle, porque a gerência, o patrão que manda, né, você tem muito pouco a influenciar nesse processo, você tem que aceitar essas condições, inclusive de hora extra, inclusive de um pagamento ínfimo, você é exposto a uma maquinaria, muitas vezes já variada, a maquinaria que não tem as revisões necessárias, ou você também não tem o treinamento pra aquela máquina, isso eu vi em muitos casos, né, então você não tem o saber pra lidar com aquela máquina, mas o gerente tá mandando, senão você vai ser posto pra fora, então o ambiente de violência, a violência também tá nessa exposição a um risco que você, às vezes, não sabe nem como lidar, você não sabe lidar com aquela máquina, então como é que você vai saber se prevenir? Isso foi algo muito marcante de ver como a trajetória das pessoas que chegavam nessa instituição já vinha marcada por uma série de violências e sofrimentos, e de extrema exploração, e elas também tinham, estavam numa lógica muito maior do que elas, que é uma lógica com pouco espaço pra negociação, pra dizer de fato o que eles queriam, o que eles gostariam de fazer, equipes muito profissionais que trabalhavam no CRP, em alguns casos super entusiastas da melhoria desses pacientes, fazendo de tudo pra que eles de fato voltassem, e outras também que, assim, na minha concepção, não existia um esforço, até em alguns casos se menosprezava essas dores dos pacientes, dos segurados, então eu fui percebendo que, a partir desse momento que esses trabalhadores, eles entravam nessa instituição, eles tinham uma série de direitos, uma série de benefícios, que eles nunca tinham tido, conseguiam comprar um óculos, conseguiam fazer exames laboratoriais, ganhar uma vitamina, refeição, mas também tinham um benefício muito aquém do que eles recebiam na forma de salário, até porque o salário era registrado, não condizia com o que eles recebiam de fato, então eles já, e o cálculo do benefício era sobre o que estava no papel, então a gente vai vendo todas essas burlas, todas essas pequenas violências, muitos trabalhadores que não tinham carteira assinada, então não conseguiam ter o direito ao benefício e a reabilitação profissional, então o pessoal do CRP tinha que ir lá atrás do patrão, para que ele fizesse o favor de assinar a carteira, então são muitas as histórias que eu acabei compreendendo nesse processo, não era interessante para o país ter tantas pessoas aposentadas por invalidez, e o trabalho invalidava muitas pessoas, invalida muitas pessoas ainda hoje, mas nesse período o Brasil foi o recordista mundial de assento de trabalho, algo que é muito significativo, muito representativo da lógica ditatorial para os trabalhadores, tanto de repressão, em todas as vias que a gente já conhece, e que a historiografia vem avançando muito nesse sentido, mas também nessa violência que não é tão falada, às vezes nem é considerada, é tão naturalizada, a gente sempre pensa muito na questão da perseguição, das torturas aos elementos mais organizados e mais ativos politicamente da classe, mas a gente tem, eu acho que a minha pesquisa e outras que estão nessa linha, ajudam a gente a perceber como é que a grande maioria da população vivia durante a ditadura, que isso revela muito dessa situação que a gente está vivendo agora, de negacionismo, de valorização de um período que não tem nada para ser celebrado, então mesmo as grandes obras e os grandes empreendimentos que são vitrine da ditadura, elas revelam também histórias que estão também subterrâneas, que estão deixadas de lado, que não seriam relevantes para a grande historiografia e para a caracterização do período, mas que eu acho que é um esforço da gente ver de fato como as pessoas de verdade, as pessoas comuns, viviam, labutavam no seu dia a dia e quais as violências que depois elas sofreram, algumas levaram as suas sequelas para o resto da vida, com amputação, com lesões muito graves e outras, claro, faleceram nesse processo e eu acho que uma coisa também que a gente contabiliza muito os mortos da luta armada, dos grupos que se organizaram contra a ditadura, que, claro, a gente tem que analisar isso, mas essa também é uma história não contada, é uma história que não é revelada, que não é enfatizada. Por que essas pessoas morreram? Porque elas foram expostas a tais condições de exploração sem, e claro, gerando a dita riqueza nacional, o dito desenvolvimento nacional, mas a gente sabe que não era nacional, era para uma classe muito específica, com interesses muito específicos. Quem foi que construiu o milagre? Isso é algo que a gente precisa pensar e quem foi que construiu essas obras faraônicas e também quem labutou no dia a dia em pequenos empreendimentos, em pequenas lojas, mas que também teve sua vida interrompida ou marcada o resto da vida por um acidente de trabalho, por um adoecimento em decorrência do trabalho. Então são trajetórias e são vidas que a gente precisa visibilizar, não esquecer e botar também na conta da ditadura. São milhares de pessoas que morreram por conta de condições aviltantes de trabalho e que a gente agora, eu acho que já tem um esforço de compreender também mais essa violência da ditadura. O nosso terrível dito presidente, ele diz que era só não mexer, era só não entrar em coisa errada, e as pessoas que falam muito disso, era só não mexer com o que não devia, não querer fazer a luta armada, que se estivesse trabalhando, se estivesse um cidadão de bem, não morreria na ditadura. Eu acho que o meu trabalho e outros vão mostrando o sentido contrário. Esses indivíduos que eu estudo, eles estavam trabalhando, eles estavam tentando levar o pão de cada dia para casa, eles estavam, muitos não tinham nenhuma militância, não tinha nem sindicalização, nem organização nenhuma. E aí é que a coisa, eu acho que se torna mais violenta, porque você tem os sindicatos amordaçados, muito, claro, alguma resistência que conseguiu ser construída nesse período. São pessoas que estavam, de fato, construindo essa grande nação, que estavam construindo esse desenvolvimento dito nacional. Então, quando a gente vem falar dessas condições de vida e trabalho da população, a gente tem que lembrar que esse era um período de grande violência, de grande fome. Você denunciar que as pessoas passavam fome é algo que, hoje, a gente está voltando nessa discussão, mas como isso é marcante nesse período, as pessoas tinham que trabalhar muitas horas, então a rotina de trabalho dessas pessoas girava em torno de 12 horas de trabalho. Então, era com as horas extras que você conseguia ter uma mínima dignidade com o ganho acima do salário para as oito horas. Então, você tinha também uma prática de não ter, por exemplo, feriados, nem fins de semana, se você pudesse trabalhar dias extras também, isso era muito bem visto também, sobretudo nas grandes empresas. Então, você tinha essa exigência da hora extra, se você não faz hora extra, você tem um risco maior de demissão e isso é muito marcante. E a gente tem, então, uma legislação também que leva muito nesse sentido de favorecimento do patronato. Eu consegui perceber alguns elementos, por exemplo, o trabalhador que ele não cumprisse com alguma determinação da higiene e segurança do trabalho, ele poderia ser demitido por justa causa. O patrão, a responsabilização do patronato pelos acidentes é basicamente nula. O INPS é, inclusive, criado como uma forma de se tornar, na minha percepção, um amortecedor entre o capital e o trabalho e você tem, então, que recorrer pelas vias administrativas do INPS para você ter o direito aposentadoria ou algum benefício. Mas, se você vai entrar na justiça contra o patrão é pela justiça comum e a gente sabe que também quais eram as dificuldades também de um trabalhador entrar na justiça contra o seu patrão não é algo simples, não é algo fácil. Então, eles tinham essa série de cálculos que eles tinham que fazer para ver se, de fato, valia a pena. A gente está falando de um período de grande rotatividade no trabalho, de contratos muito curtos, que quando eles já estavam chegando no período do que seria alguma estabilidade ou alguma promoção, eles eram demitidos e voltavam de novo para o início de carreira em outra empresa. Então, isso é muito marcante e eu acho que esse reconhecer essas violações para esses trabalhadores, essa violação no campo socioeconômico é muito representativa e muito necessária para a gente mostrar de fato como as pessoas viviam e morriam trabalhando e então elas não estavam entrando num processo de luta armada, de organização contra o regime, muito pelo contrário, a grande maioria das pessoas que eu vejo que eu consegui ter acesso, que eu acho que eu só consegui ter acesso mesmo já nos prontuários, você não tem nenhuma, as pessoas nem entendiam muito qual era aquela instituição que elas estavam entrando, não compreendiam muito por que tinham se acidentado, eu acho que uma, é algo que eu analiso muito no terceiro capítulo que é a questão da culpabilização do trabalhador pelo próprio acidente, então foi ele que causou, foi ele que foi, isso é construído pela ditadura, por instituições relacionadas ao Ministério do Trabalho, por que que essa pessoa se acidentou? Porque ela foi desatenta, porque ele é analfabeto, porque ele vem do campo, porque ele é um trabalhador ignorante, porque ele não sabe seguir roteiro, ele não sabe seguir regras, então existe um menosprezo pelo trabalhador que é construído inclusive oficialmente e o regime se coloca nessa posição de ensinar o trabalhador a evitar o acidente, então não são as péssimas condições de vida e trabalho, não são as horas mal dormidas, não são a alimentação parca, às vezes até estragada, que eles ganhavam nos canteiros de obra, então são elementos muito individualizados e essas pessoas também enfrentam como indivíduos toda essa esfera de violência no trabalho e depois outras violências enquanto pessoas deficientes, pessoas com uma série de lesões, de sequelas em decorrência do trabalho e que são eternos dependentes do Estado para poder ter uma vida minimamente digna, então a gente tem uma trajetória de violências que vão se replicando e que são extremamente marcantes para essas pessoas, os índices desse período são aviltantes quando a gente vai comparar por exemplo com hoje que a gente tem uma população muito duas vezes maior, quase três vezes maior, duas vezes pelo menos com folga e os números, os índices em comparação são muito menores. É nesse período também com esse impacto da ditadura, com o impacto dessas mortes do trabalho, dessas sequelas que estavam sendo deixadas na população que a ditadura tem que organizar uma série de políticas públicas para dirimir esse problema, então a gente tem uma assistência social e uma assistência à saúde ligada à previdência que vai fazer com que esses trabalhadores tenham assistência hospitalar e acesso a uma série de serviços que eles não teriam se não fossem insegurados, então a gente está falando aqui também de uma multidão de pessoas que não eram vinculadas ao NPS, que trabalhavam na informalidade, é importante a gente dizer que durante a ditadura a gente tem um período do que hoje a gente entende como terceirização, a terceirização ela é desenvolvida, ela é liberada pela ditadura logo no começo, não tinha esse nome, mas é muito frequente, eu vejo nos relatos de trabalhadores que se acidentavam, ah não, mas ele é da subempreiteira, ele não é da nossa empresa, então tem um jogo também de empurra para não reconhecer aquele trabalhador enquanto funcionário, então eles tinham e claro, esses trabalhadores na informalidade eles não tinham acesso a uma série de redes de assistência à saúde e previdenciárias que eles simplesmente não conseguiam acessar. só consegui chegar em mulheres na minha pesquisa já no quinto capítulo, já na discussão dos casos, porque quando se fala de acidente de trabalho se tem muito aquela ideia dos acidentes que são relacionados às grandes empresas, às posições mais arriscadas, aos postos mais insalubres, então esses empregam mulheres mas num número muito reduzido, então elas não eram mencionadas sequer nos relatórios e nas produções, por exemplo, da Fundacentra, sempre o trabalhador que é acidentado, ele é um, se eu tivesse que desenvolver assim, qual era o tipo que era considerado um trabalhador que sofre acidentes, ele é nordestino, ele é jovem, ele tem uma série de dificuldades para entender como é que é o mercado de trabalho e como é o mundo do trabalho nas grandes cidades, ele é em geral um migrante e isso é a visão que a ditadura construiu, então você tem a racialização deles, a raça não é algo mencionado, mas suponho que seria alguém mestiço e você tem então essas mulheres que são totalmente apagadas dessa história, não se menciona mulheres acidentadas nem mulheres adoecendo pelo trabalho, claro, elas ocupavam esses postos mais violentos, mais insalubres em menor multa, mas quando a gente vai para os relatórios, para os prontuários, melhor dizendo, elas aparecem, por exemplo, sofrendo acidentes na indústria aqui, por exemplo, do CISAL, na indústria de bebidas, que elas também estavam inseridas, muitas professoras, muitas, não, algumas professoras que eu encontrei com asma, por exemplo, e que não conseguiam trabalhar com giz, então a gente vai vendo alguns casos dessas mulheres tanto com adoecimento como também sofrendo acidentes, inclusive com amputações, acidentes mais graves, mas se a gente for em termos proporcionais, as mulheres, elas, dentro desse universo que eu analiso de trabalhadores acidentados ou adoecidos pelo trabalho, que contribuíam com a previdência, que eram segurados, a gente está falando de um número muito reduzido, um número muito menor do que os homens, e também tem indústrias que eram mais, que acidentavam mais os seus trabalhadores, a própria indústria da construção civil, que até o Pedro Campos também analisa um pouco isso, então a indústria da construção, ela está em todo território nacional, ela não está apenas num estado, apenas numa região do território, claro, ela representa mortes tanto por esses grandes empreendimentos que marcaram a ditadura, mas também em cidades pequenas, em pequenas construções, e também tem indústrias que são muito violentas, a indústria do petróleo, por exemplo, os acidentes tinham grande gravidade, eu consegui perceber pelos índices dos acidentes por setor da indústria, então, mineração, setores extrativos de uma forma geral, tem essa marca, dessas condições de trabalho extremamente precárias e insalubres, mas a gente vai vendo que o acidentado do trabalho, ele não está só na indústria, ele pode também estar em um restaurante, encontrei garçom, um garçom que sofreu um acidente, inclusive, bastante expressivo, que uma garrafa de cerveja estourou na mão dele, e ele ficou, teve uma série de lesões em decorrência de algo que era da sua lida, motoristas, por exemplo, que trabalhavam como motoristas e sofreram acidentes de trabalho, esses prontuários, eles me permitiriam ter uma visão muito mais ampliada do que era o acidentado do trabalho, e isso inclui mulheres, inclui migrantes, alguns que, inclusive, porque eu estudo o CRP da Paraíba, de uma pessoa, então, muitos migrantes que foram para o Rio de Janeiro e São Paulo, para os grandes centros de trabalhar, se acidentaram lá, não tinham nenhuma assistência, longe da família, voltavam para cá para se tratar, então, eu consegui identificar alguns casos nesse sentido, então, a gente tem uma visão também que o trabalhador, em geral, ele é muito jovem, mas também trabalhadores de mais idade também se acidentavam e tinham essas sequelas para o resto da vida, então, a diversidade também de setores, de profissões, não é apenas na indústria, não é apenas nesses setores mais conhecidos como marcados por essa violência no trabalho, mas a violência no trabalho, ela permeia essa organização do trabalho no Brasil, mas, e sobretudo, marcada pela superexploração, então, você tem que levar isso em conta, essas pessoas, elas estão trabalhando e estão aceitando condições, muitas vezes, indignas de trabalho, porque elas precisam, então, e dentro de uma conjuntura autoritária, você tem, então, um engessamento das possibilidades de ação, de organização, e essas lutas, elas são, acabam sendo travadas de uma forma muito individualizada, é o indivíduo que se acidenta, se culpa pelo próprio acidente, ou então, dizem para ele que ele é ocupado pelo acidente, ele tenta se organizar com vistas a conseguir um benefício, uma aposentadoria, algo nesse sentido, ele busca esse reconhecimento, mas um reconhecimento para ele, não para a categoria, isso não muda as condições de trabalho, isso não muda a lógica da exploração do trabalho, da superexploração do trabalho, da qual eu considero que o acidente é a maior violência, a culminância desse processo de exploração do trabalho, então, você tem uma série de violências que são agravadas e que meio que se expressam no evento do acidente, ou do adoecimento, então, você tem um espaço de negociação muito difícil, muito contido na ditadura, e você muitas vezes individualiza as suas questões, não percebe que elas são questões de todo o país, então, eu percebo, eu ainda preciso estudar isso um pouco mais, mas que os sindicatos, eles começam também a pensar essa questão da saúde, segurança do trabalho, no fim dos anos 70, início dos 80, com aquele momento do novo sindicalismo, a margem de manobra desses trabalhadores, ela é muito estreita, então, você precisa compreender aquilo como, o acidente como um elemento social, um elemento que responde por uma série de violações, que são perpetradas contra os sujeitos, mas também contra a coletividade, contra a coletividade dos trabalhadores. Existe alguma regulação no período pré-Vargas, mas leis muito esporádicas, de fato, proibição do trabalho do menor, da mulher, a própria legislação de trabalho, a primeira legislação de trabalho no Brasil é a legislação de 1919, contra os assistentes de trabalho, então, isso já demonstra também como essa questão é aguda e precisa ser tratada pelo poder público, mas com uma demanda também dos trabalhadores organizados, mas a gente, claro, tem algum avanço com Vargas, inclusive a própria previsão da reabilitação profissional como um direito do trabalhador, ela está na CLT, apesar de não ter sido implementada, existem algumas empresas que avançaram, alguns estados que avançaram um pouco nesse interregno entre o período Vargas e a ditadura, mas é a ditadura que acaba tendo que, pela própria dimensão dos acidentes e do quantitativo de acidentes que aconteciam, precisou fazer com que esses trabalhadores não simplesmente se aposentassem, eles pudessem ter a sua capacidade de trabalho residual aproveitada, então, que eles pudessem retornar ao mercado de trabalho, mesmo que não na mesma profissão que eles exerciam antes, a mesma função, então, eles precisavam ter essa possibilidade, e aí eu vejo como algo que é estratégico também para a compreensão dessa questão, você ter uma previdência social gigantesca que está sendo erigida como forma de evitar que as pessoas não tenham nenhuma assistência, então, elas precisam ser assistidas em alguma medida, essa questão da legislação trabalhista também durante a ditadura precisa ser melhor estudada, é algo que eu também consegui ver alguns apontamentos, mas ao mesmo tempo, como também eu digo que é um efeito colateral desses índices de acidentes, é que a gente tem a expressão em índices oficiais do que era essa violência no trabalho durante a ditadura, então você tem números que são reconhecidos oficialmente e alguns estudiosos dizem que esses números não condizem muito com a realidade, que eles, claro, são subnotificados à milésima potência, mas que a gente tem uma primeira organização em escala nacional de índices sobre os acidentes e doenças do trabalho e também como um efeito colateral dessa divulgação oficial, a gente também tem uma organização dos serviços de assistência à saúde do trabalhador dentro da empresa, que também isso é uma discussão que eu também avanço um pouco, mas que precisa também ser melhor compreendida, mas também a gente tem as normas regulamentadoras, as famosas NRs, que elas são publicadas em 78, e eu vejo também isso, essa necessidade de regulação, ainda que inicial, porque as NRs têm uma série de avanços e de desdobramentos e de maior especificação no decorrer dos anos, pós-78, mas a gente tem essa primeira organização de uma legislação e de uma normatização de condições mínimas de trabalho. Durante a ditadura, a gente também tem essa divulgação desses índices oficiais, que representam todo o país, mesmo que com uma subnotificação gigante, mas a gente também tem um primeiro avanço em termos de normatização do que é um ambiente seguro de trabalho, de quais são as condições que precisam ser observadas para um estabelecimento industrial, por exemplo, funcional, seja lá o que for. Então, a gente tem quais os mecanismos que precisam ser, estar presentes em uma máquina que seja mais perigosa, que são as normas regulamentadoras, as NRs, que são publicadas em 78. Claro, elas têm uma série de desdobramentos posteriores a essa NR. As NRs, elas são aprofundadas e ampliadas nos anos subsequentes, sobretudo no período já da redemocratização, mas elas representam um primeiro movimento do poder público de, de fato, ter uma maior observância e exigir uma maior observância da higiene e segurança do trabalho em todos os estabelecimentos em todo o país. Tem alguma, também, alguma previsão sobre higiene e segurança do trabalho na CLT, mas o avanço realmente em termos normativos se dá durante a ditadura. Mas também tem o que, mas também tem uma legislação trabalhista com uma série de retrocessos e a questão também é muito de como fazer cumprir essa legislação. A fiscalização era parca demais, então a gente tem alguns índices que eu encontrei, por exemplo, do número de fiscais de trabalho, as DRTs, elas não tinham nenhum poder de fato de fechar um estabelecimento, então eram, existia uma série de barreiras para que o empresário não tivesse o seu estabelecimento fechado, então algumas burlas que são estimuladas pela própria legislação, por exemplo, para não comunicar os acidentes de menor monta, os trabalhadores eles passaram a partir da legislação de 76, os primeiros 15 dias eles tinham, quem tinha que dar assistência era a empresa e muitas empresas nem comunicavam esses acidentes porque não era interessante para as empresas comunicar que aconteciam acidentes, ainda mais acidentes muito corriqueiros, que acabavam se somando e isso aumentava o índice de acidentabilidade dessas empresas e isso significava uma maior taxação e um possível elemento de chamar a fiscalização para a sua empresa, está acontecendo muito acidente aqui, vamos ver o que a gente faz para trazer essas, vamos ter que ver o que está acontecendo, vamos levar a fiscalização para lá, então não era interessante para as empresas mostrarem que tinham esses acidentes que eles estavam acontecendo, então a própria legislação de 76 ela cria um mecanismo em que os trabalhadores eles ficam sob o cuidado entre aspas da empresa e só se o acidente tivesse uma maior repercussão que eles tinham que ser comunicados, quem comunicava o acidente de trabalho nesse período era a empresa, então isso também é um elemento que a gente não pode esquecer, muitos trabalhadores ficavam dentro da, é algo que eu encontrei em alguns relatos que se vem, vem se repetindo que é do trabalhador ele se acidenta, o trabalho não era comunicado, o acidente de trabalho não era comunicado, mas eles tinham que ficar indo na empresa meio que para cumprir tabela que eles estavam trabalhando e tinha toda uma coisa de, ah, encostado aí, vamos voltar para o trabalho, rapaz, então existe um posicionamento vexatório até dessas empresas de colocar esse trabalhador frente aos seus colegas, ele não está trabalhando mas os colegas estão, ele está dizendo que está com alguma sequela de algum acidente e às vezes o trabalhador tinha que realmente voltar com medo de perder seu emprego, então a dimensão que isso vai tomando em termos de escolha desses trabalhadores é muito marcante, eu acho que a gente vai ter uma ideia muito mais ampliada do que é uma ditadura voltada de fato para o favorecimento do grande capital em detrimento da vida dessas pessoas, então eu vejo que existe uma presença muito forte de uma percepção da descartabilidade dessas vidas, existem vidas que são mais descartáveis, existem vidas que são mais mutiláveis e isso não vai ser, não é visto como um grande problema porque um trabalhador estava ali, tem um processo também muito interessante que eu percebo de naturalização do acidente, o acidente faz parte do trabalho, se você está aqui você sabe que você está correndo risco e você tem que aceitar que isso não é algo que é plenamente evitável, inclusive para a ditadura é algo que eu acho bem interessante que inicialmente eles colocavam o acidente como um índice de desenvolvimento do país, a gente está tendo muitos acidentes porque a nossa indústria está crescendo porque o nosso país está se desenvolvendo então nossos índices segundo a ditadura seriam similares a de outros países avançados então os acidentes eram mais um efeito colateral desse grande avanço econômico do país e eram pelo contrário eram até um demonstrativo de como nós estávamos crescendo mas eu vejo que chega um ponto quando de fato o Brasil é alçado a esse posto de recordista mundial de acidente de trabalho por vezes seguidas que a ditadura de fato precisa fazer algo para dirimir esse problema aí eu vejo uma série de políticas de prevenção e de reabilitação que são os desenvolvimentos que eu consegui identificar no livro na tese então são são formas que a ditadura encontrou de dar alguma alguma saída de reduzir inclusive na mudança da legislação que eu comentei recentemente então formas de fazer com que esses números eles não fossem tão expressivos e que de fato não expressassem tanto a realidade do trabalho no Brasil do trabalho do trabalho